Se você crê em Deus, erga as mãos para os céus e agradeça Quando me cobiçou, sem querer acertou na cabeça Eu sou sua alma gêmea, sou sua fêmea, seu par, seu irmão Seu jeito, seu gesto, sou perfeita porque, igualzinho você Eu não presto, eu não presto, traiço e vulcão Sou sem nome, sem não, sou aquela Eu sou filha da rua, eu sou cria da sua costela Sou bandida, sou solta na vida E sob medida pros carinhos seus Meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus Se você crê em Deus, em caminho para os céus, não parece Agradeça ao Senhor, você tem o amor que merece Agradeça ao Senhor, você tem o amor que merece Então é só que eu não perigo Agradeça ao Senhor, você tem o amor que merece Agradeça ao Senhor, você tem o amor que merece